O assunto que eu vou falar agora é uma coisa bem delicada É uma coisa que aconteceu comigo Eu caí num golpe essa semana E isso me deixou bem abalada E por mais que eu saiba que isso pode se voltar contra mim Porque muitas pessoas não queriam o meu bem E vão usar até isso pra fazer chacota Ela caiu num golpe, como foi idiota, como foi isso Eu acho que eu, de certa forma, posso estar ajudando outras pessoas Que também possam, de certa forma, cair no mesmo golpe Então, semana passada, eu fui vítima de um golpe pela internet E pra que outras pessoas não caiam no mesmo golpe Eu vou relatar aqui o que aconteceu comigo Porque isso me prejudicou bastante e ainda está me prejudicando E eu vou contar pra vocês o que aconteceu, tá certo? Mesmo sabendo que isso pode se voltar contra mim De uma certa forma Semana passada, eu estava num grupo de amigos Amigos muito próximos E um deles mandou um link de um site de leilões Que tinha um item que era até um item Que eu nunca tinha interessado em comprar Mas que era um item que a gente sempre usufrui Que é no verão, que é uma lancha E aí eu, brincando com o meu esposo, falei Ah, Rafa, vamos ver se a gente Se fosse por esse item, né? Que era o valor que estava mínimo, né? Que era em torno de 30 mil reais Até dava valer a pena arrematar Porque a gente sempre aluga lancha por, sei lá, 2 mil, 1.500 reais Duas vezes por ano, dividindo com os amigos Valia a pena comprar Porque em 2, 3 anos ele pagava o preço da lancha Ele acabou entrando no site dos leilões E fez o cadastro E acabou encontrando vários itens Que ele achou, de uma certa forma, vantajosos Não somente a lancha Como também alguns automóveis Eu já tinha comentado com ele Que eu estava querendo trocar meu carro E que eu estava, meu pai também estava precisando de um carro E acabou que tinham realmente automóveis extremamente vantajosos Era uma coisa absurda, né? Carros que valiam, vamos supor, 100 mil reais Sendo vendidos por 40, 50 mil reais E a justificativa era que era por alienação Porque a pessoa tinha financiado o carro Não tinha conseguido pagar a dívida E o banco tinha tomado E aí a gente, realmente, ele chegou pra mim E disse, tem quanto disponível, né? No caso de aplicações, pra resgada imediata Eu falei, tinha tanto Eles tinham 4 ou 5 itens Tinha 5 itens aqui que são imperdíveis Se tem interesse, vale muito, muito, muito Afinal da história O site dos leilões oficiais do Rio Grande do Norte Era um site fake Esse site ainda está no ar Ele ainda funciona Nós arrematamos 5 itens Eu não cheguei a entrar no site Não cheguei a olhar Eu realmente confiei no meu esposo O meu esposo é uma pessoa extremamente competente Uma pessoa consciente Só que ele foi um pouco Confesso que ele foi um pouco impossível Eu não imaginava que Que não tivesse credibilidade E ele acabou comprando Um carro de luxo pra mim Que eu tinha interesse de trocar E vender o meu Comprou um carro pro meu pai Que a gente queria presentear Eu ia presenteá-lo E dois carros pra revenda E dois carros para o Rio Grande do Norte Eu com essa história Eu perdi 240 mil reais Para golpistas Fiz 5 TEDs E ontem na delegacia Eu descobri que A chance de eu reaver esse dinheiro É praticamente nula Ele falou que as contas eram todas De fora ou de Natal Que as investigações Elas não poderiam partir Aqui da Polícia Militar Da Polícia Federal Da Polícia Regional Da Polícia de Natal Do Rio Grande do Norte E eu não entendo nada Gente, de nada Eu estou extremamente atordoada E que o dinheiro já Provavelmente já tinha Marcado E que eu Provavelmente não ia ver Mais o meu dinheiro O site ainda está aberto As pessoas ainda Provavelmente estão comprando Eu só descobri Que o site era falso Quando a gente foi ontem Para ver os itens E quando chegamos lá O galpão Era um galpão falso Uma metalúrgica Que várias pessoas Já tinham ido lá E tinham tentado resgatar Seus bens E não tinham conseguido Imaginam como é que está A minha cabeça nesse momento Eu já chorei muito Não pelo somente Não somente pelo dinheiro Mas pela vergonha Pela minha tristeza Por ter O meu suor de tanto tempo Quantos pontões eu dei Com esse macacão principalmente Para poder ter conseguido Arrecadar essa verba Que eu juntei Por tantos anos Eu acho que eu fiz o cálculo Foram três ou quatro anos De pontões Para juntar esse dinheiro Que quer que eu ganhe Era um garantia Para a minha família Era menos tempo de plantão Menos tempo Sabe Eu não quero morrer trabalhando Eu quero dar uma garantia de vida Eu quero me aposentar cedo Eu quero viver Eu não quero morrer Viver trabalhando E infelizmente Esse site ainda está aberto As pessoas ainda estão caindo nesse golpe A gente só descobriu Porque está Estavam lá Os donos Os donos da empresa Estavam lá Quando nós chegamos Em Macaíba Na rua Aristófeles Fernandes Os donos Eu não sei se eram os donos Já ficou no Uber Que foi um museu Ele Mas Iam mais duas pessoas Para pegar os carros E chegou outro carro E eu disse Vocês vieram também Pegar alguns lotes De leilão E aí Um senhorzinho Chegou e disse assim Não senhora Aqui não tem Aqui Isso aqui é uma metalúrgica Algumas pessoas já vieram Também Vem com essa história de leilão Esse aqui não Um depósito de carros Isso que a cena caiu Foi um golpe Ou seja Desde alguns meses Já existe esse golpe E por que que não fazem nada Por que que a polícia Não faz nada Por que que todo mundo Eu não vi isso Juro por Deus Tudo bem Eu não tenho tempo De ver o telejornal Podia ser que se tivesse Renoteciado há muito tempo Eu não vi Mas por que que existe Tanta impunidade Eu vou botar aqui O link do site E de alguns Até dos links Dos itens que eu comprei Só pra vocês verem Que realmente eram Pareciam ser bem reais Com a logomarca Do governo do estado E Até pouco tempo atrás Se eu não me engano Ainda estavam vigentes Tá certo? E realmente eu gostaria Que isso De uma certa forma É Surtir Efeito Eu ainda tenho esperança De poder reaver meu dinheiro De uma certa forma Se alguém puder me ajudar De alguma forma Me dando alguma orientação Eu agradeço Eu não vou Obviamente É Eu sei que tem muitas pessoas Que precisam muito mais que eu Mas eu preciso realmente Obviamente Desse dinheiro também E era isso que eu queria Espero que possa ajudar Algumas outras pessoas também Muito bem